Você competiu, venceu, ganhou seu cartão profissional, comemorou e o que te fez parar de competir no fisiculturismo e desde 2018 não competir mais? Frustração. Quando eu acabei de competir no Armand, você vira profissional. Na época, aquela federação não tinha competição profissional no Brasil. Então, assim, ou você tem grana e viaja pra fora pra competir, ou se você não tem grana e patrocínio, você fica. E eu já tava começando a ter grana, eu já poderia ir pra fora. Só que eu falei assim, justiça da porra. Quer dizer, quem é pobre não vai, então, competir, virou pró e vai congelar aqui. Eu não, sei lá, não achei legal. Eu falei, eu quero competição pro aqui. E aí, sabe quando tu fica assim desanimada? Porque você quer, mas pra quem eu vou competir lá fora? Não era legal pra mim. Não é que todo mundo tinha que pensar que nem eu, porque várias atletas foram pra fora. Só que eu não tinha competição pra ir no Brasil. Então, o que aconteceu? Eu entrei na geladeira. Eu saí de lá, segunda-feira fui treinar, como se fosse me preparando. É que você vem de uma outra fase do fisiculturismo, né? Isso realmente acontecia e acontece. E até hoje, nessa federação, não existe viventes profissionais no país. No Brasil? Na federação antiga, ele quer dizer. Na antiga, na antiga. Mas é uma justiça da porra. Porque, assim, não é questão de justiça. Cada um tem a sua gestão, cada empresa tem a sua gestão. Só que, quer dizer, você chega no topo e parou, e agora? O que me motiva? Porque o que motiva o atleta, quem gosta de competir, é ter oportunidade de competir sempre. Quem gosta disso, gosta de estar no meio. Eu tenho várias amigas que não saem do palco e isso deixa elas felizes pra caramba. Isso que importa. Tá sorrindo, tá feliz, tá valendo. E aí, beleza, eu não tinha. E aí eu fui mudando meus projetos, fui virando um ano, nananã. Aí entrou a NPC no Brasil. 2018 mesmo entrou. Isso. No mesmo ano que você virou pro. Exatamente. E aí eu ficava naquele... Sabe aquele medo de você mudar de uma federação pra outra? Ficava naquele... Eu falava assim, não, vai ter competição, não vai ter. E eles me ligavam, falavam comigo, não, fica tranquila que vai ter. E não teve. E aí quando o tempo foi passando, eu fui gostando de fazer outras coisas também. E uma coisa que eu nunca deixei de gostar de fazer é treinar. Só que, Cariane, você viu como é o meu treino? Sim, exato. Pra eu ser o wellness hoje, eu acho que eu tenho que partir meu corpo no meio e usar metade no palco. Eu sou muito grande. Sim. E aí eu comecei a ponderar assim, o que que vai me fazer feliz? Eu gosto de treinar. Eu tenho fome de treino. Pra mim, me dá prazer treinar. Isso me faz feliz. Isso é muito importante as pessoas perceberem. Porque, às vezes, você abre mão da sua felicidade, às vezes, por uma vaidade de um terceiro. Não, porque isso vai ser legal pra você, mas o quanto é legal de verdade pra você. Então, você tem que pensar muito nisso. E eu pensei. Eu falei, eu gosto de treinar, só que minha perna vai crescer. Se você falar pra eu não agachar com o peso pra eu não fazer, eu fico triste. Isso não me faz bem. E eu fui percebendo que eu me dava muito bem em outros trabalhos e minha rede social foi crescendo. E eu gosto muito de trabalhar com rede social. É muito bom você ver uma pessoa que saiu de uma inércia de que não treinava e a pessoa fala assim, Vi, eu vou competir por causa de você. Isso é muito legal, você me motive. E eu fico, do caralho, vambora. Bora, braba. Isso, pra mim, vale muito. Então, assim, hoje, pra mim, o que vale muito, eu viro aqui com o Balestrin, dá um treino do caralho, você exauste, fala assim, Acabei de ganhar meu cartão pró, passei por você. Pra mim, isso foi o meu pró do dia. Entendeu? É o meu prazer. Então, vamos dizer assim, hoje você não se vê, por exemplo, adequando o seu físico à categoria e tendo que perder aí. Você pesa quanto hoje? 80? 83 quilos. 83 quilos. Exato. 83 quilos. É mulher pra diacho, hein? 1,70. 83 quilos é peso, hein? De massa muscular. É. É peso. Imagina alguém chegar pra você nos seus 1,70, que deve ser a altura da Ângela aí, quase. A Ângela deve ter 63, 64? A Ângela? De altura? Não. Não, não. 67, 67. Então, a Ângela, 63. 63. Imagina você perder 20 quilos. Ela tem 63 quilos. Para a palca, é isso. Pra tua altura, quase aí. Quando eu subi no Arnold, acho que eu tava com 70. Eu tava muito seca, mas massa pesa, né? E aí... Mas mesmo assim, você se vê com o corpo do Arnold? Não. Então? Não. Se você não se vê nem com o corpo do Arnold. Talvez o abdômen, eu aceitaria de volta. Não, o shape inteiro. Não. Não porque, pra eu fazer isso, eu tenho que falar assim, Vi, você gosta de treinar. Tá disposta a parar de fazer o que você gosta pra se adequar ao seu corpo pra ficar atleta? Aí eu fico assim, porra, eu gosto muito de ser atleta. Mas eu gosto muito de treinar. Mas o que eu faço todo dia? Então, ficava aquela mente assim, eu me defini. Eu gosto de fazer o que eu faço. Eu gosto de treinar. Eu gosto de treinar. Isso pra mim é surreal. É como se fosse essa água aqui. Eu preciso dela. Meu corpo vai 70% disso aqui. E é isso pra mim. Se eu não tiver isso todo dia, pra mim tem uma coisa faltando. Eu preciso dessa água. Então, eu não tô disposta a parar de fazer o meu agachamento pesado nesse momento. Não é uma fase. Mas, eu tentei. Quando foi há um ano e meio atrás, eu tentei fazer isso. Pra mim é um... Nossa, pra mim ele é o cara, o Panaim. Ele é um professor assim que eu... Meu Deus, se fosse pra subir no... Mulher ele domina geral. Se fosse pra subir no palco, eu falo assim, ô Panaim, te amo. Pra mim é surreal o trabalho dele. E o Panaim, ele ama o que faz. E quando você vê paixão naquilo, você se apaixona mais ainda. E eu procurei ele. Panaim, tá disposto a mudar meu shape? Tô. Eu lembro das séries que ele passou pra mim. Eu tinha topado tudo. E eu falei, agora eu vou voltar a ser atleta. Eu vou fazer isso. E aí, eu comecei a ter muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Cabeça doida, doida, doida. Eu falei, nossa, o que é isso? Ai, enxaqueca. Não, não, não. Eu fui fazer o exame. Eu tava com um possível tumor de hipófise. Caramba. É. E aí... Suspeita ou possível? Então. Aqui tinha como se fosse uma mancha, um nódulo, exatamente na hipófise, na imagem. E o médico falou assim, eu não consigo fechar o seu diagnóstico agora, porque é muito comum que você faça o exame de imagem, principalmente na cabeça. Muita gente, se fizer um exame agora, vai aparecer algum tipo de nódulo, pontos. É comum. Mas com os sintomas que você tá tendo, dor de cabeça, nananana, eu preciso de seis meses da sua vida pra gente repetir esse exame. Mas você tem que mudar muitas coisas, inclusive a sua dieta. Você tem que se alimentar de forma diferente. O que que é uma forma diferente? Por exemplo, eu teria que comer mais calorias, mais frutas, mais alimentos diferenciados, o que não seria ruim pro meu corpo, mas mudaria um pouco a estrutura do meu corpo. Porque a gente sabe que o nosso corpo é o que a gente come. Se você come merda, o corpo vai ficar uma merda. Se você come coisa boa, o corpo vai ficar uma coisa boa. Se você não come nada, você vai emagrecer. Então, ele falou assim, Vi, nenhum tipo de hormônio você pode usar anticoncepcional no momento, não. Ele mudou a minha vida. E eu tive que ligar pro Panaim e pedir mil desculpas e falar assim, Panaim, você me perdoa. Eu sei que a gente começou um projeto agora, mas eu tô com isso. Ele, Vi, a prioridade sempre vai ser a sua saúde. E se você quiser continuar só treinando, a gente faz. Mas eu falei, não, eu não vou ocupar o seu tempo comigo no momento que eu não posso dar pra você o meu melhor. Entendeu? E aí eu lembro, é muito comum assim, ô Cariane, quem pega o telefone, você comenta o que você quer. E você, você pode escrever a bichada que você quiser na rede social. Você vai fazer o quê? Vai passar. E próxima postagem, né? Quem leu aquilo pode ficar ferido, pode ficar feliz, pode ficar triste, pode ficar o que for. E eu lembro que as pessoas começaram a falar assim, tá barriguda, você tá barriguda, tá com celulite. Eu levava na brincadeira. Só que é muito bizarro porque eu podia estar muito doente. Só que eu não falava aquilo pra ninguém. E assim, as pessoas têm que ter um pouco mais de responsabilidade na hora de falar da vida dos outros. Porque você não sabe o que a pessoa tá passando. Entendeu? Claro. E aí, exatamente ali, eu tava numa fase em que eu não queria falar assim, eu vou continuar treinando, dar o meu melhor. Eu lembro que eu saí da consulta com ele, eu liguei assim, Silvia, minha treinadora que eu amo. Falei assim, tem como você trocar o meu horário do treino? Ela, por quê? Eu falei, cara, eu acho que eu tô com tumor na hipófise, eu não consigo chegar aí agora. Puta, né? Pode ser seis horas em vez de três? Eu tô com poucos dores de cabeça. Ah, você vai morrer. Ela começou assim, eu não vou morrer, eu tô querendo só trocar o horário do treino. E aí, eu lembro que ela falou assim, amiga, ela pegou na minha mão e falou assim, a Silvia é foda. Ela é minha amiga assim, meu Deus, é tipo minha tatuagem. E ela falou assim, amiga, eu tô contigo e eu vou ficar com você. E ela falou assim, o que você tiver, eu vou fazer o meu melhor. Se eu tiver que estar no hospital com você, eu te faço agachar no hospital, hein? Aí eu falei, então, vambora, Silvia. Eu falei, cara, eu preciso mudar o meu treino, ele não pode ser mais intenso, isso vai impactar um pouco o meu corpo. O corpo, ele respira, quem é atleta sabe, que se diminui um pouco a intensidade, o corpo muda. E eu lembro assim, que as pessoas comentavam muito na rede social que eu tava flácida, que eu tava isso, que eu tava aquilo. E eu falei assim, foda-se, tô feliz, o que que me importa? Eu vou aproveitar esse tempo, então, de seis meses que eu tô de férias e da dieta, e vou comer, vou ser feliz. Vou fazer outras coisas que eu não fazia antes. Porque quando você tem uma dificuldade na sua vida, você tem duas chances, duas opções. Ou você vai ficar muito triste, ou você vai tirar a melhor parte daquilo. Então, eu resolvi pegar a melhor parte daquela minha situação e viver aquilo. Eu falei, eu não vou ficar chorando. Ah, porque quem não sabe o que isso pode acontecer, nível, grau máximo, até cegueira você pode ter. Isso é muito sensível. E eu falei assim, vou parar de olhar o Google, que se você olha o Google, você fica mais doente ainda, né? E eu vou ser feliz. Então, eu tava ali com as minhas amigas, e eu, nossa, eu fui curtir a vida de outra forma. E eu lembro que eu falei assim, eu marquei depois de seis meses a ressonância. Aí eu falei assim, ô Silvia, você se importa de ir comigo no hospital? Ela, por quê? Eu falei, então, hoje a gente vai saber se a gente vai voltar a treinar que nem braba ou não. Aí ela, ai, você vai morrer, aquela coisa, né? A Silvia é muito assim, e ela foi comigo. Aí eu falei assim pro doutor, doutor, que faz o exame, ele não fala na hora, né? Eu falei, pô doutor, olha meu Instagram aqui, eu sou famosa. Poxa doutor, faça uns arrobas com o senhor, me fala aí o resultado. Ele, ó, faça o seguinte, você vem aqui mais tarde, à noite, eu não vou te dar um laudo não, mas eu vou te falar que eu tenho que juntar, que assim, como tu faz a ressonância, eles fazem a imagem, depois eles juntam e fazem um laudo. Eu falei, fechou, eu, que horas eu vou fazer um laudo? Três da manhã, eu tô de plantão, aí eu consigo já dar um laudo, três da manhã. Eu vou voltar. Eu falei, ô Silvia, três da manhã a gente volta. Ela, tá bom, vambora. E aí ele falou assim, ouvi, porque eu fiz o exame no mesmo lugar que eu fiz, já pra ter a comparação. Ele, cara, não tem mancha nenhuma na sua cabeça. Não tem mancha nenhuma na sua cabeça. Eu falei, é sério? Não tem nada? Tipo, nada? Ela falou, não tem o S não de Silvia escrito aí dentro? Ele, não tem, cara. Eu levei aqui pro meu médico, ele me explicou, vi. Naquela época, olha como é que você entender a clínica é bom, o doutor Guilherme é incrível. Ele falou assim, naquela época, você estava com muita dor de cabeça, poderia ser uma enxaqueca, porque você sofre de enxaqueca. Você tomou muito remédio pra dor de cabeça, pra enjoo, porque a gente aqui quer dar vontade de quê? Vomitar. Logo, altera os seus exames de sangue o remédio pra enjoo. Então, quando você pega o seu exame alterado, mais o seu exame de imagem, te indica um possível tumor de hipófise. Por que o médico foi incrível em não fechar o diagnóstico, esperar os seis meses ali pra poder repetir o seu exame? Porque o certo é esse. Eu não posso pegar uma imagem e falar assim, bora operar isso aí. E não é isso. E seis meses depois, eu tive aquilo. Eu, ah, porra, foda-se, eu vou treinar como um cavalo agora. Eu não quero mais comer isso, eu quero comer isso e tal. E aí eu fui no doutor Guilherme, abracei, beijei, apertei. Ele tá comigo desde que eu comecei. Eu falo que ele pegou um papel, desenhou meu corpo, riscou que tava antes e redesenhou e vambora. Ele é foda. E aí sim, eu voltei a tomar anticoncepcional, voltei a fazer minha reposição, voltei a fazer nossa... E assim, aí eu voltei a... E eu lembro assim, que eu comecei a postar assim, pra galera aí que falou da minha barriga, olha meu abdômen de volta. Aí, e eu lembro assim, que uma vez a minha mãe falou assim, tu tá de calça branca na academia, porra, tu tá cheia de celulite. Falei, porra, então eu não tô no lugar errado. Se eu tô com celulite, eu tô na academia, então eu tô no lugar certo. Eu não posso estar com a minha celulite no shopping, com o meu hambúrguer, porra. Eu tenho que estar aqui. Verdade. E outra coisa, pra mulherada que tá assistindo, se você tem uma celulite, você não é menos mulher que ninguém, não. Celulite não vai deixar você mais ou menos mulher. E se você tiver afim de ter sua celulite, tá tudo certo também. Porque eu descobri com o tempo que o importante é ser feliz, não é você ser foda pros outros. É foda pra você. Se eu olhar no espelho e falar assim, eu sou foda, porque eu sou uma mãe incrível, eu sou uma esposa incrível, uma empresária incrível, uma atleta incrível, isso que é legal. Não é legal ser legal pros outros. Não, porque eu tenho que ser assim, porque os outros querem. Foda-se os outros. Se eu ligasse pros outros, por exemplo, dentro de casa, meu irmão falava assim, para de treinar que tu vai ficar igual o Hulk. Para de treinar, meu irmão Eduardo. Filho da mãe. Hoje ele fala, tu tá com o maior corpão. E por quê? A maioria das pessoas que não fazem, não tem a disposição de fazer aquilo, é mais fácil eu te criticar do que eu tentar fazer igual ao próximo daquilo. É muito mais fácil. Entendeu? Então, dentro da minha casa, eu já ouvia isso. Tu vai ficar que nem um homem. Tu deve estar se entupindo de bomba. Tu vai ficar que nem um homem. Olha a minha bomba, a minha cara aí. O que é isso? Cinco anos passaram a minha voz fininha. O que está acontecendo? Disposição, felicidade. Pode perguntar, pode falar. É verdade, eu ia falar exatamente isso. Eu ia mostrar a voz dela. 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 Tchau, tchau.